Agora é uma dedicação esse time do Fluminense aí, comendo tudo que destopou aqui. Olha a primeira cobrança do Flamengo aí. Olha lá. O esquerdo é essa aí, né? É, é. É, no esquerdo. Esquerda ou direito? No canto esquerdo. Meteu no esquerdo. A esquerda do goleiro. É, a esquerda do goleiro. Agora de jogador também fazer gol, agora beijar a camisa, virou moda isso também. Aí amanhã ele vai pra outra, beija a cara também. Vai gostar de beijar. E o França já beijou umas três. É. Mas o resultado foi bom pro Fluminense. Ali foi uma falta do Ivan. Mais ou menos no mesmo local, né? No outro lado. É. O Fluminense virava ali, dois a um. O Vasco empata. Outro gol do Donizete. Uma jogada pela direita. O jogado de Zé Maria pela direita. Ele apareceu bem ali, rolou e o Donizete tocou. O único jogado que ele fez até agora no Vasco. E o brinquinho, tá proibido ou não tá usar brinco? Tá proibido o brinco? Tá proibido, mas ontem eu tive a ver assim que eu tava de brinco. O jogador do salão de brinco lá em Santos. Ele proibiu o brinco. O brinco. Não é fácil, Rony. É. Essa bola ali tocou no canto. Consciente, né? É, com consciência. Rony é bom jogador, Paulo? Eu gosto muito do Rony. É um jogador ainda de formação, mas é um bom jogador. Veloz. Arremata bem. Tem que treinar um pouquinho o pênalti. O time todo. O time todo. Porque antes perdeu de novo. O time todo. Essa é a girada do Magro pra um motivo, né? Essa bola aí, normalmente, o jogador chuta no outro canto, né? É verdade. Inclusive, ele tem muito espaço ali. É, e muita sorte, né? Normalmente, essa bola é no outro canto, né? É isso aí. O Vasco também subestimou um pouquinho.